Flores lindas! Olá! Sejam todos muito bem vindos a mais um vlog aqui no canal. Há muito tempo um fazia um vlog, mas estamos em Bern. Que é uma ou outra zona da Suíça. Supostamente vamos ver coisas. Coisas que não se devia estar a ver. Vamos ver carros. Neste momento estamos num supermercado para comprar algo para comer. Porque este senhor aqui é tipo as crianças. E vai comer logo porcaria, logo de manhã. Né? Bem vindos à Suíça. Sete paus para umas cozinhas de nada. Música 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 de alguma coisa é porque eu preciso mesmo de mudar, porque não significa que a outra peça estragou. E entretanto eu vendi a câmara através de um site da net, que eu pensei que ia ser scam, não vou mentir, não vou mentir mesmo, pensei mesmo que ia ser um scam, mas acabou por não ser um scam, porque eu estava a ver os reviews e assim na net, e muita gente dizia que venderam equipamentos de câmara boeda caros e eles pagaram e não sei o que, vocês sabem aquela fase que vocês querem vender um eletrónico, tipo um telefone, uma câmara ou seja lá o que vocês tiverem eletrónico para vender e não conseguem porque põem no marketplace do facebook, põem na net para ver se alguém conhece alguém para comprar e não consegues vender, ficas muito tempo a tentar vender aquilo e nunca consegues vender. Então eu para evitar essa coisa, porque já passei por isso também antes, em vez de ir aos, como é que chamava-se aquilo? Ou LX, em vez de ir a esses sites assim, eu tentei procurar um site que eles comprassem mesmo logo, estão a ver? Então, e correu tudo bem, se vocês quiserem o site eu vou deixar aqui embaixo na descrição, não é patrocinado, infelizmente, mas tipo correu tudo bem, eu embalei tudo, enviei para eles e eles fazem tipo para a Europa toda e para a Inglaterra e tem-me boa pena de ter vendido essa câmara porque eu gostava mesmo boa dessa câmara, tipo foi a câmara que eu mais usei para fazer vlogs, tipo era uma câmara mesmo fixe, é compacta, dá para levar em viagens, é fácil transferir os ficheiros, vídeos, fotos, tira fotos fixe, mas não sei, tipo, não sei, eu estou a sentir que preciso de algo melhor, porque aquela já é um bocado antiga, porque a Canon G7X já, já não lembro em que ano que ela saiu, mas já saiu há muitos anos atrás, então ela supostamente é considerada agora uma câmara antiga e agora tem novas, tem melhores, com essas tecnologias novas vocês sabem que agora está tudo diferente e é isso, é vida, não se pode, não se pode estar agarrado muitas coisas materiais, não é? Bom dia pessoal, hoje, quer dizer, bom dia, já não é bom dia nada, já é boa tarde, hoje foi um dia de arrumar a casa, limpar, organizar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau me ofereceram estas flores, tem umas rosas, tem uma orquídea e não sei o que, é muito giro, e também me deixaram uma caixa de chocolates suíços, porque são muito bons, e por acaso nunca comi destes que estão aqui na caixa, e vou fazer, depois vou fazer tipo um vídeo de degustação de snacks assim suíços, para isso, se és novo aqui, subscreve para ver esse tipo de vídeos, porque depois vou fazer vídeos de testar para produtos, comer snacks e coisas assim, num vasinho com flores, nada, aqui me gostam já, ouça, esta caixinha de chocolates, este bonitinho, espera, que eu vou tapar aqui o nome deles, eles, disseram, merci beaucoup pour votre travail, et bonne continuation à vous, depois assinaram família o nome deles, e com uma florzinha aí de poça, nada, só queria mesmo partilhar convosco isso, porque é uma coisa, é, como eu digo, é uma jornada, uma nova jornada que eu vou começar, não é, com este novo trabalho, e também é para demonstrar como eu fico feliz, quando as pessoas me veem como eu, porque esses clientes, já não é a primeira vez que me oferecem coisas, e tem outros clientes que também já me ofereceram chocolates e coisas assim, e coisas assim, e prendas de Natal, e coisas, sei lá, gorjetas, já me deram assim várias coisinhas, estão a ver, e fico feliz, porque essas pessoas realmente gostaram de mim, como eu, e não só por causa do meu trabalho, e muitos deles realmente demonstraram isso e falaram, disseram, gosto muito do teu trabalho, espero que continuas assim, e que tenhas um grande futuro, porque esse trabalho que eu estava a trabalhar, e o que eu vou fazer agora, não são coisas que eu adoro fazer, são trabalhos, é tipo, aqueles tipos de trabalho que tu acordas, e sabes, tipo, ah, vou trabalhar, porque é para pagar contas, não é aquele trabalho, e vou trabalhar, porque eu adoro este tipo de trabalho, e acima disso ainda vou conseguir pagar as contas, vou conseguir fazer isto, 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 não é aquele tipo de trabalho, de trabalho, e adoro, mas tipo, é o que há, porque aqui na Suíça é muito, muito difícil conseguir trabalho, especialmente na minha área, que é a área de design e artes, então, fico feliz, porque, ao mesmo tempo fico triste, porque não vou vê-los mais, porque eu vou passar mais tempo agora no outro trabalho, num sítio só, porque este trabalho que eu estava a fazer, eu ficava em vários sítios, e não vou ver mais essas pessoas, porque eu realmente também criei aquele, aquela relação, tipo, não é só de, de, com clientes, mas tipo, aquela relação, tipo, tem um certo carinho com essas pessoas, porque também muitos deles eram pessoas, tipo, mais velhas, não sei porquê, mas eu dou-me sempre boa a dar bem com pessoas idosas, idosas, e muitos deles não eram idosos, mas a maioria eram idosos, e eu criei aquele certo carinho com eles, eles também criaram esse certo carinho comigo, eu fico mesmo muito feliz, muito feliz mesmo, quando as pessoas falam essas coisas, e consigo perceber que, realmente, não sou aquele tipo de pessoa que eu tinha uma ideia, porque é aquela coisa que vocês pensam, ah, eu sou assim, não sei quem é que vai gostar de mim assim, há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, e eu estou bem com isso, estou bem com, gostas ou não gostas, 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 mas aquela coisa de, ah, quando sabes que as pessoas realmente gostam mesmo de ti, porque, por seres tu próprio, é uma sensação bueda gratificante, é, não sei explicar, é mesmo, ficas, sentes-te bem, e, era isso, só queria partilhar isso convosco, porque, vocês estão aqui no canal, não é, estou aqui para partilhar um, ah, bocados da minha vida, minhas experiências de vida, depois vou fazer um vídeo, a falar da minha experiência, a morar aqui na Suíça, porque já estou aqui um ano e tal, quase dois anos, ah, então é isso, se és novo por aqui, já estás a ver, eu sou assim, vai ver outros vídeos, vais ver que eu sou assim, às vezes sou um bocado estúpida, às vezes sou um bocado engraçada, não sei se posso dizer que sou engraçada, mas, assim, começas a conhecer-te, a conhecer-te, a conhecer-me mais, e as pessoas que me acompanham há muito tempo, sabem que eu sou assim, e é isso, é vida, é vida, é vida, malta, é vida, vida de adulto, xé, está-me a dar porradas, mas, oh, malta, eu comprei um carregador para o meu computador, sei que muitos já devem estar a pensar, poça, mas tu falaste que ias comprar um carregador do teu computador, já desde o início do ano, já estamos quase ao final do ano, e só agora é que comprei o carregador, porque já há muito tempo que não uso o meu computador, e estava naquela, ah, será que é do computador mesmo, do receptor de energia do computador, ou é mesmo do carregador que está estragado, e agora é o momento da verdade. Tem aqui este carregador, que não é o original, mas pronto, este dá, veio com este que é coisa europeu, e também veio com o suíço, eu já liguei ali à ficha, tem muita confusão aí, não liguei, e agora é o momento da verdade, ou seja, tem aqui, ele costuma acender aqui umas luzes quando está ligado, isto é quando está a carregar, isto, não sei o que é, se está a acender, é porque fizemos um bom trabalho, quer dizer que escolhi bem o carregador e está a funcionar. Vocês não me fazem ideia, o quanto tempo eu fiquei sem o computador, meu Deus, até me deu um ataque cardíaco, quase me deu um ataque cardíaco, porque eu já estava com medo que fosse mesmo do computador, e finalmente, finalmente, vou usar a contender, finalmente! Já, estou bem a contender. Bom dia, boa tarde a todos. Hoje é domingo. Diz aí, olá! Olá! Vamos lá! E aí 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 E aí